A partir de agora, nosso mandato conta com a nova ferramenta. É o Videolog. Videolog é um canal de acesso no YouTube que você pode curtir, compartilhar, comentar, participar do nosso mandato. Nesse canal, com frequência, estaremos apresentando o nosso trabalho, prestando contas, tanto do trabalho na Assembleia, quanto no interior do Estado, na nossa capital. Nós temos como prática, ao lado do deputado Bongás, apresentar o resultado do nosso trabalho e, juntos com a nossa militância, é construir a nossa história. Fizemos isso no interior e, agora, aqui na capital. Na área da segurança, dos direitos humanos, alimentação saudável, oriunda da agricultura familiar. É esse debate que nós queremos também contar com a sua participação. Esse mandato, não precisa dizer que tem que tomar um banho de pouco, porque ele já está embebido, enxargado, de participação popular. E é isso que nós queremos. Continua assim, deputado Jefferson. Obrigada. Obrigada.